Receita Bolo de Banana e Maçã com Canela 2 xícaras de chá de farinha de trigo 1 e meia xícara de chá de açúcar 1 colher de sopa de fermento químico 5 bananas picadas 4 maçãs picadas 4 ovos 1 eia xícara de chá de leite Canela em pó a gosto Meia xícara de chá de açúcar Reúna todos os ingredientes Coloque a farinha, o açúcar e o fermento em uma tigela e misture Em outra tigela, misture as bananas e as maçãs Forre o fundo de uma forma untada com metade da mistura dos ingredientes secos Espalhe metade das frutas sobre os ingredientes secos, sem atingir a superfície da forma Na sequência, faça outra camada com os secos e mais uma de frutas Em uma tigela, bata levemente os ovos, adicione o leite e misture Com cuidado, espalhe a mistura sobre a massa Misture a canela e o açúcar Polve-lhe sobre a massa E assear em forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de 40 minutos Agora é só servir Bom apetite Receba